Bom, segunda-feira é dia de se cuidar. Qual é a cor do seu cabelo? É loiro, castanho, vermelho? Bem, a Bruna e a Palova, elas escolheram cores mais ousadas pra deixar as madeixas assim, como você tá vendo. Gente, isso é personalidade, tá? Agora, fio colorido também exige muito cuidado. O que você pensaria a respeito de ver os cabelos assim, tão coloridos? A gente foi pras ruas pra perguntar pras pessoas. O que você achou do bisol dela? Rapaz, eu achei bonito, viu? Achei mil grau. Diferente? Diferente, viu? Você pode olhar aí, ó. Só tem elas, né? É. O que eu acho interessante é você querer mudar, fazer novas versões de si mesmo. Geralmente isso acompanha uma mudança interna, por isso é interessante. Agora, assim, eu não colocaria um azul desse, por exemplo. Não tem coragem, não? Não, chama muita atenção. Tudo reflete uma mudança interna mesmo. Bom, a inspiração das meninas vem das telas de TV. Não sou eu, tá bem? Aquelas ousadas. Será que esse visual tão diferente atrapalhou a vida delas? Fala sério, por causa do cabelo. Impossível passar por Bruna sem notar o visual diferente. De um lado o cabelo é rosto, do outro rosa. E não foram só essas cores que já dominaram as madeixas. Já tive cabelo rosa, mestinhas rosas, laranja, avermelhado. É um roxo mais puxado para o vermelho. E agora parei no roxo com rosa. E faz tempo que os cabelos de Bruna deixaram o castanho claro natural de lado. A primeira vez que pintou, ela tinha só 13 anos. É claro que a mudança no visual não foi totalmente bem aceita dentro de casa. Minha mãe, ela sempre foi totalmente a favor. Ela mesmo pintava meu cabelo e tal. A resistência mesmo assim foi do meu pai, né? Meu pai, ele olhava assim meio torto e tal, mas acabou acostumando com o tempo. Hoje o colorido dos cabelos não é nenhum problema para Bruna. A estudante, inclusive, já trabalhou numa empresa que não reclamava do visual diferente. Trabalhei três anos numa empresa com cabelo colorido. Fiz entrevista com o meu cabelo colorido. Me contrataram assim e fiquei lá três anos. Fui promovida, consegui muitas conquistas na empresa e o cabelo colorido não empatou em nada. A cor do cabelo também não impediu que Palova conseguisse trabalhar. Pelo contrário, até ajudou. Quando eu estava com o cabelo rosa com roxo, o meu patrão, ele tinha mandado chamar justamente pelo cabelo colorido. E ele falou que se eu pintasse de loiro ou outra cor, ele ia me demitir. Palova também já experimentou várias cores. E uma delas fez com que ela passasse por uma situação inusitada. Teve um momento que eu estava parada pensando, nem piscava o olho, bem longe, eu estava muito longe. Eu estava com o cabelo rosa bebê e até tinha pintado a sobrancelha também. Aí a menininha, acho que uns cinco anos, ela parou, olhou para a minha cara, me abraçou e fez Mamãe, deixa eu levar para casa. Aí eu tomei um susto, olhei para ela e falei, não, não pode levar para casa não. Ela fez, e fala mamãe, deixa eu levar para casa. Não puderam com a boneca. Acharam que era a boneca. É sensacional, parece boneca mesmo. Que legal o depoimento da Bruna, porque foi a competência que contou no trabalho dela, não é a cor do cabelo.